Olha a que ponto chegamos, a polícia prende um falso pastor, ele aplicava golpes, pastor aplicando golpes, isso é mentira, isso é mentira, isso era o pastor, olha, olha, eita, olha, ele, ele aplicou em vários estados, quem é que vai voando na Paraíba, Coringa, quem? Um saguim, um porco morrendo um pouco, né? Águia, 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 águia! Olha, Siqueira Júnior, policiais da defraudações aqui de João Pessoa na Paraíba, conseguiram fazer a prisão de um estelionatário, um falso pastor, ele vinha aplicando esses golpes aqui no município de Cabedelo, mas deu águia geral e a casa caiu, como também ele vinha praticando esses delitos em outros estados, o falso pastor pecou e foi preso. Ele atuava lá no estado de Sergipe, mais precisamente na capital, em Aracaju, ele chegava às igrejas, conseguia convencer as vítimas a adquirir algum veículo, sendo que o dinheiro que era passado pela vítima não era repassado para o banco, porque o veículo era financiado. Depois que ele conseguia uma quantia maior, ele se refugiava em outro estado, como foi o caso aqui da Paraíba. Além do estado de Sergipe, ele possuía mandado de prisão em aberto pelo estado de Pernambuco, pelo mesmo delito, com o mesmo modo de operando. Ele possuía uma loja de veículos lá em Aracaju, aqui em João Pessoa, ele ainda não tinha conseguido nenhuma loja e, portanto, ele conseguia, estava trabalhando ainda no ramo de carros, mas não possuía lojas. Além desses estados que eu já mencionei, Pernambuco e Sergipe, ele também já atuou em São Paulo e na Bahia. Já cumpriu algum presídio, é do seu conhecimento? Ele já foi preso, ele ficou preso durante três anos. Sempre dizendo ser pastor para aplicar esses golpes? Sempre se intitulando pastor. O pastor fake, ele vai ser transferido aqui de João Pessoa para o Pernambuco, como também para outros estados, para cumprir sua pena. Com imagens de Robert Santos, repórter Águia, para o Alerta Nacional. Obrigado, Águia, direto da Paraíba. Esse é o pastor, esse é o pastor. Aliás, me perdoem os pastores, os verdadeiros pastores. Esse é um cabra safado, ladrão, ladrão. Ladrão! Ladrão! Atuou em Sergipe, São Paulo, agora na Paraíba. Na Paraíba ele tomou na jaca. Descobriram tudo. Agora, num país sério, num país sério, o que é que a justiça deveria fazer? Faria, primeiro, pegar todos os bens da loja dele lá em Sergipe, em Aracaju, já segurar, não é? Para cobrir as falcatruas que ele deu nas pessoas. Era a primeira coisa. Segura os carros dele, não vende mais nada. Concorda comigo? Não seria rápido, processo rápido. Primeiro, não sai mais nada da loja dele. Não vende nem compra. Segura aí. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O ser humano gosta de ser roubado. O ser humano parece que... Meu pai dizia, todo dia vai sair de casa um besta e um sabido. Quando se encontrarem, dá negócio. O ser humano parece que gosta de ser roubado. Me diga onde é que está na Bíblia. Me explique, você evangélico, agora. Onde é que um pastor tem a moral de dizer assim, me ajude a comprar um carro aqui. Jesus vai agradecer a você. Vamos comprar um carro para Jesus. Me mostre na Bíblia. Eu sou ignorante. Sou. Nada não. Eu prefiro ser chamado de ignorante, de que ser roubado por um vagabundo. Esse cara enrolou gente do bem, pessoas com coração bom, que acreditaram na palavra, ele usando a palavra para roubar. E esse é que vai para o inferno lindo. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra. Ele aprendeu. E foi usando a palavra da Bíblia, a Bíblia, que ele começou a roubar as pessoas. E não é de hoje não, hein? Já tinham mandado de busca para ele lá em Pernambuco. Era para ser preso a qualquer momento. Mas é tão cínico, porque vocês teleonatarem no Brasil é uma coisa bacana. Não dá essas coisas até não. Nem pense. Ele está vizinho a pessoa. Vizinho, Recife. Vizinho. Cabra safado enrolando as pessoas. Então, ô meus amores humanos, não se deixe enrolar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.